Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem assistindo esse vídeo. Hoje eu vim comentar um pouco aqui sobre essa notícia que estourou hoje, né, do principal podcast aí no Brasil, o Flow, um dos maiores podcasts do Brasil atualmente, né, o Flow Podcast, vira público defender, né, junto com nosso amigo Kim Kataguiri, né, a criação de um partido nazista no Brasil. É meio incrível, né, que isso ocorra em pleno 2022, eu não sei até que ponto isso é fruto de ignorância, né, por parte do apresentador, ou até que ponto isso é fruto de um projeto, e é isso que eu vim conversar um pouco com quem tiver aí com paciência para me ouvir um pouco. Vocês sabem que nós humanistas, né, somos defensores não só dos direitos humanos, como também da cultura de paz, né, e nos espanta, né, muito nos espanta que na cultura surja um expoente como esse, um rapaz aí, né, youtuber, que cria um podcast aí que tem um alcance gigantesco, milhões de pessoas, né, de defender a criação de um partido nazista numa dobradinha, né, dobradinha neonazi junto com Kim Kataguiri, para quem já conhece, é um deputado, né, eleito pelo movimento Brasil Livre, que é aquele movimento que copia o movimento do passe livre, né, nas manifestações de junho de 2013, e é muito, ou seja, um Kim Kataguiri defender a criação de um partido nazista, a gente até espera, né, agora vir um programa desse começar a defender assim abertamente, começa a ter algumas coisas que são interessantes da gente dar uma volta. Primeiro, antes de comentar a nossa opinião e a opinião do 4V, dos humanistas, né, por que que a gente tá se pronunciando veementemente contra isso, vamos dar uma olhada no que que aconteceu, né, porque eu não sei se todo mundo tá antenado, mas num programa que foi veiculado, se eu não me engano, ontem, dia 7 de fevereiro de 2022, esse rapazote aqui, senhor monarque, né, muito conhecido aí na internet, né, saiu numa entrevista que ele tá fazendo pra, junto com duas parlamentares, dois parlamentares, né, que é a Tabata do Amaral e o Kim Kataguiri, né, saiu defendendo, né, numa briga ferrenha, uma defesa enérgica do partido nazista, que os nazistas teriam direito a defender sua liberdade de expressão do a quem doer, sei lá mais o que, né, é, lógico, depois de ter uma repercussão muito negativa, né, principalmente por parte dos patrocinadores desse programa e do próprio público do programa, esse mesmo aposentador volta, né, e pede desculpas, né, então, primeiro ele defende aí essa criação, depois ele percebe a merda, né, e ele pede desculpas, né, dizendo que ele estaria bêbado. Olha, eu nunca vi bêbado virar nazista, se todo mundo que bebesse virasse nazista, né, eu acho até engraçado isso daí, né, eu tava bêbado e defendia a criação do partido nazista, né, olha, não sei, né, pra mim ainda é válida a Constituição, né, que diz que apologia ao nazismo é um crime inafiançável, né, ele tá bêbado, vai pra televisão, vai pra internet falar com milhões de seguidores, é assim, numa defesa, né, porque não é uma coisa assim, pô, pensei, puta, falei uma merda, não, não, defendeu ali, sustentou, rebateu, argumentou, né, tudo bem, alguns podem argumentar, não, isso é um clickbait, né, é uma polêmica que eles criam pra fazer um corte, chamar mais atenção na internet, ter mais cliques, mais visualizações. Ok, mas será que é somente isso? Será que é somente um corte ali pra chamar atenção? Ou será que tem algo a mais? Essa é a primeira coisa que eu queria conversar com vocês, tem até uma colinha aqui, né, primeira coisa que me chama atenção e que eu gostaria de frisar num posicionamento nosso que é o seguinte, essa dobradinha nazista entre o Kim e o Monark não é casual, desde o nosso ponto de vista, tá, o podcast ele usa uma cara de periferia, né, ali do Brasil, essa coisa do flow, ele usa essa estética, essa linguagem, pra disseminar ideais da outra direita trumpista no Brasil, isso aí tá na cara, não é o primeiro programa que isso acontece, talvez esse escancarou, esse eles passaram do limite, né, mas defender nazismo em nome da liberdade e opressão é o mesmo que defender o torturador em nome dos torturados, né, não tem o menor sentido, não tem o menor cabimento. Liberdade de expressão não é liberdade de perseguição, liberdade de expressão não é liberdade de discriminação, liberdade de expressão não é liberdade pra discurso racista e não é liberdade pra defender nazismo, né, apologia ao nazismo não é crime e por algo é crime, né, por algo é crime, essas comparações idiotas, nazismo comunismo é tudo igual, isso aí é uma lenda criada lá pelo pessoal do Trump, né, o pessoal neonazista, então engana-se quem acha que se trata apenas de um apresentador desavisado que tava bêbado, porque isso é algo que já vinha sendo organizado pela turma do corruptonário, talvez esse podcast ganhou mais projeção, mas não é o único, né, quantos outros estão com esse discursinho, e desde quando, né, pelo menos a gente pode dizer aqui, ó, que desde março de 2015 a gente notou as redes sociais, a gente que faz um trabalho de cultura, de comunicação, notou as redes sociais sendo inundadas com vídeos, né, de campanha de ódio, de discurso, de preconceito, de defesa de ideais nazistas, né, e agora chegando ao cúmulo de defender a criação de um partido, se isso não é apologia ao nazismo, o que é, né, se defender a criação de um partido nazista não é apologia ao nazismo, o que seria então, né, então basta a gente dar uma conferida em boa parte dos patrocinadores desse mesmo programa aí, Flow, Podcast, não sei o quê, pra verificar que muitos deles se tratam de apoiadores da familícia, passando pelo Habibs ou o véion da Lavan e vários outros, entendeu? Além disso, muitos dos entrevistados que eles colocam como exemplo de vida lá no podcast, né, nesse podcast aí meio agora assumidamente neonazista, né, não só eram ricaços apoiadores dos militares que orquestraram o golpe contra Dilma, né, orquestraram todo esse golpe aí no PT, na Dilma e tal, como vem fazendo que o próprio pessoal lá do Olavo de Carvalho e dos milicianos do Bolsonaro chamam de batalha cultural, né, que é uma ideia que agora chegou num limite onde nos Estados Unidos, recentemente, eles estão defendendo que tem que se cancelar o direito ao voto dos negros, dos imigrantes, latinos, da comunidade LGBT e até mesmo das mulheres, como recentemente a gente viu no Chile, no segundo turno da campanha do Boric. Eles estão defendendo agora que não só tem que se criar partidos nazistas, como, além disso, tem que se cancelar o sufragio universal, o direito ao voto de certas minorias, obviamente, né, que eles, escolhidas por essa supremacia branca aí, trumpista, né. Então, sinceramente, faz pouco tempo que eles já estavam tratando de, na verdade, assim, não faz pouco tempo, né, faz bastante tempo já, né, alguns anos pelo menos, que eles estão fazendo isso de forma sistemática, tratando de instalar ideias racistas, sobretudo nesse programa, tá, nesse mesmo personagem, esse mesmo apresentador monarque, instalando ideias contra as cotas, por exemplo, e agora nessa dobradinha, né, que foi organizada aí junto com esse pessoal do MBL, esse 15, cara, vim parlamentar defender a criação de um partido neonazista, nazista, né. Isso aí passou de todos os limites, então, isso daí é um crime, né, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que reforçar, cadê a justiça, cadê o pessoal aí, né, pra pelo menos dar uma processadinha aí, dar uma assustadinha nessa molecada pra falar, ó, por favor, né, baixem um pouco a bola aí, só esse papo de, ah, cancela, patrocínio é pouco, né, eu acho que é pouco, quer falar o que quiser, ok, você tem liberdade de falar, mas você tem que responder pelo que você fala. Você vai defender criação de partido nazista? Isso é um crime. Por quê? Vai estudar na história, por que que tá na Constituição, vai entender por quê, né, mas existe um porquê. Se é contra isso, ok, então você já conta defender isso aí e mudar na Constituição e não conta a criação de partido que prega a morte dos outros, né, que defende a morte de populações inteiras, genocídios e assassinatos de povos inteiros, né. Isso daí é o nazismo, pra quem não conhece, né. Então, assim, sinceramente, depois que é expulso do programa, perde patrocinador, sei lá o que, perde público, o apresentador vem pedir desculpa falando que tava bêbado, olha, é um pouco tarde já, né, pensasse melhor antes. E outra coisa, programa afirma que tá, né, a defesa do programa quando expulsa o Monarque, o Igor, o pessoal que fica lá no programa, fala o seguinte, que eles estão preocupados com os direitos humanos e que não sei o que mais e tal, por isso eles tiram o Monarque. Será que eles estavam realmente preocupados com os direitos humanos? Se tivesse, teria falado na hora lá, que o cara abriu a boca pra falar esse bando de baboseira, teria rebatido na hora o Igor aí que ficou no programa. Pra mim, será que ele tava mais preocupado com os direitos humanos ou ele tava mais preocupado com perder patrocinadores e com perder a audiência? Me parece que é mais perder a audiência, né. Sinceramente, uma coisa é você gerar polêmicas pra fazer o clickbait aí, conhecido de quem trabalha na internet, né, pra gerar mais visitação pros vídeos e visualizações. E outra coisa bem diferente é fazer a apologia aberta ao racismo, ao preconceito e ao nazismo, né, defender a liberdade de expressão de quem tá fazendo o discurso de que tem que matar os outros, né. Num país como o Brasil, onde faz pouquíssimo tempo, né, sábado eu tava lá na Paulista defendendo o direito de um imigrante congolês que acaba de ser espancado até a morte no seu antigo trabalho, somente porque ele foi lá cobrar um pagamento atrasado, né. Então a gente tá falando de apologia ao racismo e ao nazismo num contexto onde isso já está originando mortes. Afinal de contas, a gente não tá só pregando isso aí no mundo das ideias, a gente tá numa situação no Brasil muito complicada com um governo que é abertamente fã das ideias nazistas, né, um governo do corruptonário aí que foi eleito com um discurso igualzinho do Hitler, com o mesmo slogan que o Hitler ganha na Alemanha, ele ganha no Brasil, né, ganha fazendo um monte de mutreta, ganha fazendo um monte de coisas, de manobras e de intimidações, enfim, a gente na agência presença tem um texto largo que coloca lá todos os motivos pelos quais a gente não reconhece o governo Bolsonaro como um presidente legitimamente eleito, ele pode ter sido eleito, mas não é legítimo, por quê? Enfim, tem uma série de fraudes e de irregularidades, né, a primeira delas é ter tirado Lula, a segunda delas é simplesmente ter em vários redutos eleitorais do PT, ter cancelado, como fizeram na Bahia, os ônibus, o acesso pro pessoal e ter ido pra rua, intimidar, ido pras universidades, confiscar material de campanha de adversários políticos, de gente de esquerda, de, enfim, de pessoas que estavam defendendo ideias contra, né, essa violência, essa intolerância neonazista, então assim, já não basta a gente ter um governo que defende esses ideais nazistas, que agora essa turminha tá perdendo a vergonha e está abertamente convocando a criação de um partido, já não tem o PSL, já não tem um monte de, não tem MBL, não tem tudo, já não são nazistas, esses caras, vocês ainda querem criar mais partido nazista ainda, é isso, né, aonde isso vai parar? E a minha pergunta é, quando é que a periferia e o povo brasileiro vai acordar pra isso aí? Vai começar a se mexer um pouco, porque sinceramente, propaganda nazista é crime inafiançável, cadê a justiça, né? Eu queria saber, vamos ver, vamos ver o que que a justiça tá falando aí, né, eu não sei, será que tá falando alguma coisa? Porque eu acho muito, vamos ver o que que tá rolando aqui, ó, Monarque, lá, Federação Israelita vai à justiça contra Monarque, ok, né, Federação Judaica Israelita se sente realmente, ah, aqui ó, Ministério Público de São Paulo abre inquérito contra Monarque, ok, é isso mesmo, tem que abrir, tem que investigar por que que tá defendendo, tem alguém patrocinando? Quem que são os patrocinadores desse programa aí? Por que que tá agora querendo criar partido nazista? Por que que chama aqui em Cataguirre, que já tá desde 2015 junto com essa turminha aí, com um monte de arma na mão, lá, 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 tem que matar todo mundo, agora falando essas bobagens aí, entendeu? Não é até falando bobagem no Boteco, é falando no Boteco, é falando pra milhões de pessoas, fazendo campanha, fazendo apologia, né, ah, pelo amor de Deus, ó, PGR vai investigar quem cataguirre Monarque por apologia, vai investigar? Já deveria estar investigando, né, abriu uma apuração, será que o Aras realmente vai investigar? Eu tenho dúvidas, porque esse pessoal tudo ligado com o corruptonaro, com a familícia, entendeu? Eu tenho muitas dúvidas. Monarque se desculpa por sugerir partido nazista, sabe? Isso daí é uma vergonha. Estúdios Flow desliga o Monarque após defesa da criação de partido nazista, provavelmente. Sinceramente, eu acho que a gente precisaria dar umas voltas, né, a gente precisaria entender um pouco melhor aí o que que está acontecendo no Brasil, né, esse aqui de vir, ah, eu estava bêbado, né, vem chorar as pitangas. Olha, fim do programa, tomara que acabe, porque, sinceramente, um programa para ficar defendendo racismo e nazismo, ou que mude, né, que mude radicalmente, mas eu tenho muitas dúvidas. Será que um programa que começou assim vai mudar? Será que o pessoal que ficou lá vai realmente mudar o discurso? Ou vai ficar que nem Jovem Pan, vai ficar que nem esse pessoal da SBT aí, daquele pessoal da CNN, só fazendo defesa de governo Bolsonaro? Eu não sei, entendeu? Até que ponto isso daí, ó, fala do youtuber provocou reação de empresas que apoiam o programa. É lógico que vai provocar reação. Ele esperava o quê? Esperava que ia defender a criação de um partido nazista no Brasil e todo mundo ia achar lindo? Todo mundo ia aplaudir? Esse cara vive aonde? Entendeu? Influenciador defende a existência do partido nazista dentro da lei. Dentro de que lei, né? A lei da cabeça dele, porque não tem lei que defende isso. Lei no Brasil é ao contrário, é muito explícita. Fazer apologia ao nazismo é crime inafiançável. Você vai preso sem direita nem afiança, entendeu? Esse cara não vai preso é porque tá com as costas quentes, já. Isso aí é armado. Você acha que o cara vai falar uma bobagem dessa num programa desse com tantos milhões de seguidores, se ele já não tivesse combinado lá com o Kim Catagriantes, com outro sócio dele lá, o tal do Igor? Isso aí é uma vergonha, entendeu? Será que eu posso falar o que eu penso? Você pode falar o que você pensa, tá? Você pode falar o que você pensa, mas você não pode defender a morte dos outros, não pode defender a perseguição dos outros, nem criação de partido nazista, tá? Não pode. Isso aí, sinceramente, se você faz, vai te dar problema. Você pode defender, eu posso vir aqui no vídeo e falar tem que matar não sei quem. Cara, você vai ter problema, você pode falar, mas você tá ameaçando. Isso daí é discurso de ódio, isso daí é campanha de apologia ao nazismo. Se defender a criação de um partido nazista não é apologia ao nazismo, o que será? O que será, né, apologia ao nazismo? Demitido da própria empresa. Não é demitido da própria empresa, o cara, o sócio viu que falou ou corta ou quebra tudo, né? Imagina, o Flo anuncia a saída do apresentador após a apologia ao nazismo. Já foi tarde, né? Será o fim do Flo? Pô, provavelmente. Talvez não, né? Então é um programa que igual tem público, mas sinceramente, né, isso daí é um pega mal pra esse programa de podcast e pra todos os outros programas de podcast. Tem o tal do PodPá, tem todos os outros programas de podcast e deveriam se pronunciar e falar, ó, a gente não tem nada a ver com esses caras, entendeu? No mínimo você tem que falar isso daí, porque liberdade de expressão não é liberdade de defender nazismo, entendeu? Vem esses caras aqui, ó, tudo pago aí pela outra direita lá do Trump, entendeu? Esse aqui é outro exemplo, esse cara aqui, ó. E a mesma coisa do... essa coisa do... do Flo, entendeu? Quem é que tá patrocinando isso daí? Olha o outro vídeo aqui dos caras, ó. O que tem de importante na Ucrânia pros russos quererem tanto? Outro exemplo, por que que tá defendendo a Ucrânia? Quem é que sabe o que tá acontecendo lá? Uma usina de treinamento militar pra nazista. Mais de 35 mil nazistas de não sei quantos países foram treinados lá nos últimos meses, entendeu? E ninguém entende por que que a Rússia tá desesperada, né? Por que será que tá desesperada? Porque toda a... o mainstream da mídia patrocinada ali pela OTAN e pelos Estados Unidos, pelo Império, basicamente, tá numa campanha feroz. Mas a Ucrânia agora os caras são lindos, né? A Ucrânia não... ninguém sabe o que tá acontecendo lá nos últimos anos, né? Ninguém acompanhou. Um humorista lá, super idiota, parece um humorista do Brasil, super nazista, virou presidente, declarou guerra contra a Rússia, pegando arma contra todo mundo. A Rússia fez lá uma barreira, falou daqui vocês não passam e a Rússia tá errada. Sinceramente, né? Não sou... eu sou defensor da paz, né? Eu gostaria que não tivesse nenhum conflito armado de nenhuma natureza, mas nazismo, cara, quando teve o nazismo, muita gente não sabe disso, mas tá na história. O Gandhi teve que recrutar gente na Índia pra se defender do nazismo. As pessoas matavam os outros em toda a Europa, fingiam que estavam levando as pessoas pros hospitais psiquiátricos, eram campos de concentração. Isso é o que esses caras, esses humoristas estão defendendo. Isso aí, pelo amor de Deus. Aqui, ó, os amiguinhos lá. Monarca expõe ideia e Kim chora de rir. E ainda um monte de palavrão aqui, ó. Cadê? Cadê YouTube aqui pra cortar? YouTube cortou o Trump. Por que não corta os vídeos desses caras aí? Cadê o da bloc? YouTube não era contra... os vídeos nossos que é de direitos humanos e YouTube da bloc? Quero ver o vídeo desses caras aí fazendo apologia nazismo aí, ó. O que que é isso aqui? É um monte de palavrão, expõe ideia. Que ideia que eles põem aqui? Isso aqui é o mesmo podcast que eles falaram que tiraram do ar, ó. Cadê que tirou do ar, ó? Tá aqui, ó. Eles anunciaram lá, tiramos do ar. Aqui, ó. Tabata Amaral, Kim Kataguiri, Igor não sei das quantas. Olha lá, Monarca não sei das quantas. É isso daí que a gente fica tendo que dormir nesse barulho aí no Brasil, entendeu? E as pessoas acham lindo, e as pessoas não leem, não vai estudar o que que aconteceu, acha que no Brasil, sabe, é diferente, que nazismo no Brasil não existe, né? Se nazismo no Brasil não existe, agora vem com esse papinho, ó. Pegou mal, né? Vem num outro veículo aqui do ultra-reacionário, né? Que é esse outro veículo aqui. E vem fazer o quê? Vem falar que, ai, não, não justifica, não foi isso que eu disse. Cara, fez uma dobradinha, os dois defenderam. Esse aqui, ó, esse parlamentar defendeu tanto quanto o apresentador do programa. Tá lá, só assistir quem quiser. Na verdade, nem vale a pena assistir isso aí, né? Ficar dando visualização pra isso aí. Mas assim, tá, sabe? Por que que gerou uma revolta em todo mundo? Por quê? Vai defender nazismo? Defender, criar... Nem defender só o nazismo. Ah, liberdade de expressão do nazista, do moleque nazista. Não, não, não. Tá defendendo a criação de um partido, entendeu? Aqui, ó. Vai falar isso pra esse cara aqui, ó. Foi lá no programa deles, lá, ó. Família dele foi dizimada. Vai falar isso pro meu bisavô lá no sul da Espanha, lá. Meu avô teve que fugir aqui, ó, pro Brasil porque o pai dele tinha sido morto lá pelos nazistas que invadiram o sul da Espanha. Vai falar isso pra minha família lá, entendeu? Vai falar isso pra um monte de gente que teve que fugir dos países, gente que perdeu a família inteira, sabe? É de uma falta de critério, de sensibilidade, sabe? Por que não corta logo a barba, deixa só o bigodinho aqui, ó. Faz isso também, assume logo, né? Entendeu? É uma coisa... Pouco tempo antes disso aqui, né? De defender o partido nazista. Tava defendendo o fim das cotas. Tava defendendo o direito de expressar ideias racistas, não sei das quantas, sabe? Isso aí, é... Olha lá. Isso aqui ninguém fala, ó. Mídia naturaliza a ameaça de morte de Bolsonaro, entendeu? Isso aí ninguém fala. É... Sabe? É... Tudo bem, aqui teve esse veículo aqui, né? Da fórum falou. Mas cadê? Os outros falam. Não tem. Pouquíssima gente expressa isso aí. É nesse sentido que eu acho que a gente precisa abrir o olho, não só criar outros programas aí nas periferias do Brasil, outros podcasts que façam frente a esses podcasts patrocinados pela familícia, entendeu? Patrocinados pelos empresários ligados ao corrupto Naro, tá? Pra fazer uma voz realmente das periferias. E não esse aqui que pega uma estética e uma linguagem da periferia, dos gamers, dos jovens, pra ficar ali, ó, fazendo cabeça. Ó os papos aqui, nazismo de esquerda. Quem é que inventa isso aqui, entendeu? Quem é que tem uma ideia de jirico nesse nível? Não é só no Brasil, né? O pessoal do Trump também, né? Agora estão querendo falar que as mulheres não podem votar, como teve o deputado lá do Castro, o Kaiser, no Chile, faz pouquíssimo tempo atrás defendendo que as mulheres deveriam merecer o direito ao voto. Esse é o discursinho que os caras veem agora, é criar partido nazista, você não pode mais votar, sabe? É umas conversas muito, muito loucas, né? É umas conversas muito loucas. Eu acredito que melhor solução, primeira solução, criar outros podcasts, quem quiser cola com a gente no 4V, a gente ensina como faz, a gente é formado na área, rádio, televisão, comunicação, a gente fez muitos anos podcast e programas de web TV pelo 4V, a gente pode dar aí os caminhos da pedra, entra em contato com a gente, quer dislike e deixar de ver esses programas, não preciso nem falar, né, cara? Tô fazendo até, até tenho vergonha de ficar fazendo propaganda pra esses caras. Eles têm que assistir mais coisas que nem do 4V, entendeu? Aqui, ó, lei seca nos neonazistas, ver como é que bloqueia aí, ó, por que que é importante fazer certas manifestações aí, não só em prol dos direitos humanos, mas também pra bloquear todo esse discurso de ódio que vem crescendo, né? Isso daí não achar que é uma coisa fortuita de um garotão que falou uma bobagem porque tava bêbado, isso aí é conversa pra boi dormir, existe um projeto sendo patrocinado por um governo, por pessoal do Trump, por vários ricaços, eles têm um plano aí, estão fazendo a cabeça da molecada, a gente precisa entrar nesse debate pra se posicionar também. Os humanistas são veementemente contra, né, todo tipo de fundamentalismo, todo tipo de nazismo, todo tipo de apologia, não só ao nazismo, como também ao ódio e à violência, isso é um favor de que a lei, mais ou menos, né, deu um, não precisa prender um cara desse, mas, pô, dá um processo, faz-se retratar, manda tirar o YouTube, dá um bloco, todos os vídeos que estão fazendo apologia ao nazismo, é o mínimo, é o mínimo do mínimo, e a gente não só botar a boca no trombone aí, todo mundo que for contra, se posicionar, tirar declarações contra, mas também começar a fazer um trabalho de pegar essa molecada que tá ouvindo esses programinha de quinta categoria aí desse pessoal que faz apologia ao nazismo, e fazer outros programas melhores, que falem qual que é a realidade hoje que tá se vivendo na periferia, que traga outros artistas da cena aí, que não são os mais badalados, mas que são os que estão ali na ponta, do outro lado da ponte, que são os que estão aí pastando no meio de toda essa seca, né, na cultura, e o Bolsonaro deixou aí todos os artistas, sobretudo os mais de periferia, que estão ali, que, sabe, não conseguem nem trabalhar, então fazer realmente um outro movimento cultural, relembrar quem foi Augusto Boal, trazer de volta pra cena, sabe, o teatro do oprimido, um cinema do oprimido, trazer aí outra linha de pensamentos, de não violência, de não discriminação, de direitos humanos, por favor, né, luta antifundamentalista, a gente precisa disso, porque, senão fica só esse discursinho mequetrefe de quinta, e a gente tem que dormir nesse barulho, né, a gente precisa aprender um pouquinho com o pessoal aí no Chile, conseguiu fazer o grande reviravoltas lá, quem quiser cola mais aí com a gente no 4V, nos humanistas, a gente pode dar uma letra de algumas coisas que a gente fez lá, a gente ajudou bastante no processo lá também, pra conseguir virar o barco lá, a briga ainda tá feia lá, obviamente, não é que tá tudo superado, não, mas sabe, lá o barco tá virando, justamente porque todo mundo começou a colocar o foco onde nos interessa, né, e onde nos interessa? Nos interessa projetos a futuro, mudança na periferia, renda básica universal, sabe, desarmamento, acabar com a fome no Brasil, trazer mais educação, trazer o sistema de saúde que realmente atenda todo mundo, não essa vergonha aí que tá agora, então, sinceramente, vamos começar a trabalhar pra levantar uma voz e pra se organizar, abrir locais, sabe, nos bairros, nos periferias, pra ajudar quem tá ali na ponta, senão a gente vai ter que ficar só reagindo aí a essas conversinhas de internet, que por favor, hein, vou te falar, tá aí, tá aí, tá aí,